O deputado Laércio Schuster. Muito boa noite, senhores e senhoras julgadores. Excelentíssimo senhor presidente do Tribunal Especial de Julgamento, desembargador Ricardo Hesler, cumprimentando, eu também cumprimento os demais membros desse Tribunal Especial de Julgamento. A senhora desembargadora, a relatora Rosane Portela-Wolf, a senhora desembargadora Sônia Maria Schmitz, o senhor desembargador Luiz Antônio Zanini Forneroli, o senhor desembargador Luiz Zanelato, o senhor desembargador Roberto Lucas Pacheco, o senhor deputado Fabiano da Luz, o senhor deputado José Milton Schaeffer, o senhor deputado Marcos Vieira e o senhor deputado Valdir Covalchini. Da mesma forma, senhor presidente, eu cumprimento os senhores advogados e advogada, a doutora Dulciane Becauser Borchardt, o doutor Bruno de Oliveira Carreirão, o doutor Leonardo Borchardt, o doutor Marcos Fai Probst, senhoras e senhores que estão nos acompanhando pela internet. representação número 02.6 barra 2020, declaração de voto do deputado Laércio Schuster. Não é uma tarefa simples e fácil julgar um governador do Estado. A história e os meus colegas deputados me deram a nobre oportunidade de representar todas as famílias catarinenses nesse julgamento. Com muita responsabilidade, buscando a sabedoria e o compromisso com os valores familiares e cristãos aprendidos no seio familiar, dou início à divulgação do meu voto. Aprendi em casa a amar o serviço público. A política para mim não é o fardo e faço ela com alegria. Mesmo em um país onde as pessoas estão desiludidas com a classe política e com razão, a história nos dá hoje uma chance de mostrar a sua importância na vida das pessoas. Geralmente somos julgados como alguém que não trabalha, que não tem serventia, que não estuda. Hoje, eu acredito que é um bom exemplo para todos os catarinenses perceberem que um bom político trabalha muito, precisa estudar muito e sim, deve ter a coragem de fazer aquilo que deve ser feito e não aquilo que as pessoas querem ouvir. Nós precisamos ser fiéis aos nossos princípios. No meu caso, em particular, é a segunda vez que estou aqui para cumprir o meu dever constitucional, eleito pelos meus pares para entregar tanto o primeiro quanto esse segundo tribunal especial de julgamento. Eu fiz com muita serenidade quando do primeiro processo de impeachment, que inicialmente afastou e depois devolveu ao cargo o governador Carlos Moisés da Silva. Com a mesma serenidade, eu faço agora, depois de muito me debruçar sobre os autos e analisar os argumentos e fatos apontados pela acusação e também pela defesa. Importante frisar que o que está sendo decidido hoje nesse tribunal especial de julgamento não é se o governador Carlos Moisés cometeu ou não crime de responsabilidade. O que estamos decidindo hoje é a admissibilidade da representação com a devida continuidade do processo de impeachment contra o governador de Santa Catarina. Vale lembrar que todo processo de impeachment é um processo, é um ato político. Porém, ele precisa se amparar na formalidade e na legalidade jurídica para que possa surtir os efeitos que deles se esperam, quer seja a absolvição ou a condenação dos agentes políticos acusados. Analisando os autos, tem-se a premissa de que para configurar crime de responsabilidade, a má conduta do agente político ela tem que estar prevista e tipificada na lei como crime de responsabilidade por ação ou por omissão. Da mesma forma, a conduta do agente político precisa ser contrária ao ordenamento jurídico no sentido de levar ou expor a perigo os valores políticos administrativos. Sustentam os denunciantes que Carlos Moisés da Silva, no cargo de governador do Estado de Santa Catarina, teria cometido os seguintes crimes de responsabilidade. Letra A. Ordenação de despesa não autorizada por lei e sem observância dos regramentos legais no que tange ao processo de aquisição dos 200 respiradores. Letra B. Prestação de informações falsas à comissão parlamentar de inquérito da Assembleia Legislativa, instaurada para apurar irregularidades no processo de compra dos respiradores. Letra C. Ordenação de despesas não autorizadas por lei e sem observação às prescrições legais no que tange ao procedimento administrativo para instalação e operação de hospital de campanha na cidade de Itajaí. Letra D. Omissão no que se refere à responsabilização dos subordinados envolvidos em delitos funcionais e prática de atos contrários à Constituição, com destaque para o ex-secretário da Casa Civil e ex-secretário da Saúde. Letra E. Ordenação de despesas não autorizadas por lei e sem observância das determinações legais pertinentes ao pagamento de verba de equiparação aos procuradores do Estado. Letra F. Retirada sem motivação válida do projeto de reforma previdenciária, ofendendo o processo legislativo e o princípio da separação dos poderes, bem como impedindo o funcionamento da Assembleia Legislativa, além de promover a requisição de forma contrária às disposições expressas na Constituição. Por outro lado, o governador Carlos Moisés Silva apresentou suas informações às folhas 7704-7.743 do volume 46, conforme já lido pela excelência desembargadora, relatora doutora Rosane Portela-Volfe. Deixou claro o representado que exibia apenas informações reservando-se a apresentar à defesa propriamente dita apenas caso superada a fase de admissibilidade da denúncia, o que não espera diante a ausência de justa causa. Pois bem, em outubro do ano passado, relatório da Polícia Federal, divulgado pela imprensa, apontou a inexistência de indícios de crime por parte do governador do Estado, no caso da compra dos 200 respiradores. Esse inquérito da Polícia Federal foi encaminhado ao Superior Tribunal de Justiça, que em fevereiro desse ano negou a este tribunal o compartilhamento de documentos da investigação sobre o governador Carlos Moisés da Silva. No despacho, o ministro do STJ, doutor Benedito Gonçalves, afirma ser prematuro compartilhamento dos elementos de informação ou de prova no momento, pois, segundo se extrai da manifestação do Ministério Público Federal, as investigações se encontram em fase avançada e rumo para o seu desfecho. O Ministério Público Federal trabalha no sentido de analisar os dados sensíveis escolhidos a fim de apresentar uma conclusão acerca da participação do governador Carlos Moisés nos crimes apurados. apesar de a época estar concluída, apesar de a época essa conclusão da Polícia Federal ter sido muito comemorada dentro do centro administrativo e pela base do governo na Assembleia Legislativa, faz-se necessário frisar que esse relatório da autoridade policial em face de sua precariedade e efemeridade não vincula qualquer conclusão desse tribunal especial. Da mesma forma, apesar do inquérito aparentemente inocentar o governador e sublinho o aparentemente pois não tivemos acesso ao seu inteiro teor. Isso não explica ou revela onde foram parar grande parte dos 33 milhões que saíram dos cofres públicos sem a devida contrapartida em respiradores úteis para a nossa população. De acordo com o divulgado pela imprensa nessa época, o relatório da Polícia Federal afirmaria que apesar de apontar que não há indícios de crime por parte de Moisés, ex-secretários da gestão dele deverão ser ouvidos. Portanto, nesse momento que julgamos unicamente, volto a repetir, unicamente a admissibilidade de um processo de impeachment, gostaria de trazer à luz especificamente dos itens das acusações de letras A e D. Letra A, ordenação de despesa não autorizada por lei e sem observância dos regramentos legais no que tange ao processo de aquisição dos 200 respiradores. E letra D, omissão no que se refere à responsabilização dos subordinados envolvidos em delitos funcionais e prática de atos contrários à Constituição, com destaque para o ex-secretário da Casa Civil e o ex-secretário de Saúde. No caso do item A, a pergunta que os catarinenses se fazem e ainda continua a ser resposta é onde foram parar os 33 milhões 200 respiradores não entregues para o Estado de Santa Catarina? Uma coisa é a Polícia Federal dizer em simples palavras que o governador não botou a mão no dinheiro e apesar desse assunto ainda não ter se esgotado no Superior Tribunal de Justiça eu acredito no fundo do meu coração que o governador Moisés não botou a mão no dinheiro público que iria para a compra dos respiradores mas o inquérito não responde aonde foi parar esse dinheiro há um fato que é inegável em todo esse embrólio dolosa ou culposa omissiva ou comissiva toda a ação que envolveu uma malfadada compra dos 200 respiradores no mínimo não observou os regramentos legais quanto ao processo administrativo pois se assim o tivesse feito em tese hoje não estaríamos aqui reunidos em última instância o governador é responsável pela aplicação e zelo do horário e tem a convicção de que o governador tinha condições de fiscalizar a aplicação desses recursos mais de perto desde o início da pandemia e as diversas lives feitas e as diversas lives feitas mostram tudo isso ele próprio se colocou na posição de líder maior das ações do estado no combate à doença pela quantidade necessidade e valores envolvidos nessa compra o líder maior deveria ter tido um zelo que aparentemente não existiu já sobre o item D eu quero lembrar que este mesmo deputado abordou essa questão na tribuna da Assembleia Legislativa e nas redes sociais principalmente em abril e maio de 2020 quando eu questionava não entendia e ainda não entendo o porquê de o governador não ter afastado os acusados mais especificamente o secretário de estado da casa civil e o ex-secretário de estado da saúde penso que seja fundamental lembrar que ambos deixaram seus cargos do governo por vontade própria pois em nenhum momento o governador Moisés aventou com a possibilidade de afastamento de ambos mesmo com o senhor Elton Zeferino tendo sido ouvido pelo Ministério Público por duas vezes em três dias e o senhor Douglas Borla estar sobre o risco de ser preso o que de fato acabou acontecendo pouco tempo depois com então contra o alojador geral do estado Luiz Felipe Ferreira o modus operandi foi similar em depoimento a CPI dos respiradores assumiu nas palavras dele que identificou a questão do roubo pouco mais de um mês depois dessa fala que ocorreu em maio de 2020 o ex-controlador também pediu a exoneração mais uma vez por vontade própria e não por ação do seu chefe em nenhuma dessas situações ainda que tivesse sido formulados pedidos pela Assembleia Legislativa solicitando o afastamento desses agentes públicos houve qualquer tipo de manifestação nesse sentido por parte do governador do estado ou seja todos saíram porque quiseram sair mas para citar todos os membros do primeiro escalão que deixaram o cargo por conta da questão dos respiradores não ficou claro na passagem relâmpago do também ex-secretário da Casa Civil em junho de 2020 se foi exonerado o ex-secretário ou ele pediu para sair ou o governador Moisés que o exonerou portanto pode ser que nesse caso específico tenha havido uma ação do chefe maior do estado mas ainda assim resta dúvida no próximo dia 28 de abril completa-se um ano da publicação da reportagem do Intercept Brasil que trouxe à tona a malfadada compra dos 200 respiradores por 33 milhões de reais de lá para cá tivemos uma inicial melhora no quadro da Covid-19 que culminou com o afrouxamento das medidas sanitárias no final de 2020 mas que no início de 2021 piorou e hoje temos pessoas morrendo na fila por UTI e também à espera de leitos de enfermaria ou seja além do governo do estado ter pago por 200 respiradores que não recebeu logo no começo da pandemia pouco foi feito nos últimos meses que se seguiram e hoje temos em nosso estado uma situação de colapso no sistema público de saúde por conta da Covid-19 ora não é preciso ser infectologista para saber que seja o número de casos ativos na ocupação de leitos de UTI e até mesmo na previsão de óbitos é possível antevê-los e agir para amenizar a alta da curva no entanto o que tem se visto até aqui é um completo improviso sem planejamento sem uma comunicação clara e sem uma liderança firme no estado e o custo de tudo isso recai sobre a população seja pelo grande número de mortes muitas das quais poderiam ter sido evitadas ou pelo sacrifício das classes empresarial e trabalhadora com a perda de postos de trabalho renda e por que não dizer da própria dignidade da pessoa que fica sem perspectivas de futuro sem leito no caso de ser infectado ou ver tudo aquilo que levou uma vida inteira para construir sendo arrancado de suas mãos com os mal fadados e mal planejados lockdowns e restrições aos quais é obrigado a seguir para encerrar essa narrativa de fatos que tem ocorrido em santa catarina desde o início da pandemia da covid-19 eu quero citar duas frases do secretário de estado da fazenda paulo elí ao diário catarinense dez dias atrás santa catarina não precisa criar eu abro aspas santa catarina não precisa criar auxílio emergencial então perdão pro seu auxílio emergencial porque não há desemprego e abre aspas não temos recursos para ajudar a iniciativa privada fecha aspas as frases são autoexplicativas a primeira demonstra a total fata de empatia do governo para a realidade do estado realidade essa que nós que estamos na rua vemos todos os dias já a segunda faz cada catarinense que perdeu seu emprego ou seu pequeno negócio se perguntar não tem dinheiro para nos ajudar mas teve milhões para jogar fora para tais respiradores e o secretário fala isso pouco tempo depois de divulgar uma arrecadação histórica em janeiro abro aspas com 3,1 bilhões santa catarina registra arrecadação histórica em janeiro fecha aspas afirma no site do governo do estado a própria secretaria de estado da fazenda e para concluir o que parece ser a construção de uma bolha imaginária na qual o governo do estado se fechou o próprio governador afirmou a imprensa na semana passada em meio ao recorde de diário de mortes por covid-19 abre aspas temos que aprender a conviver com o vírus fecha aspas peço venia ao governador Carlos Moisés mas depois de um ano os catarinenses já aprenderam a conviver com o vírus o que precisamos e faltou nesses 12 meses com um custo brutal de vidas foram as ações concretas voltadas a estruturação do sistema público de saúde medidas eficazes de prevenção e vacinação em massa o que não precisamos é a falta de planejamento omissão estatal indícios de fraude em compras públicas e falta de empatia por parte de membros do governo do estado se há suspeitas de crime de responsabilidade se há elementos jurídicos que embaçam essa suspeita e se ao mesmo tempo há dúvidas quanto a legalidade de atos ou omissões praticadas pelo governador do estado do estado por que deveríamos nos furtar a investigar a fundo a denúncia que cai sobre o representado o meu voto seu presidente por todo o exposto a denúncia apresentada preenche os pressupostos e requisitos formais exigidos pela legislação vigente notadamente pela constituição da república federativa do brasil pela constituição do estado de santa catarina bem como a lei número 1079 de 1950 e pelo código de processo penal pelo seu recebimento percebo que da mesma forma como ocorreu no primeiro julgamento do impeachment as minhas conclusões a respeito desse segundo processo também vem ao encontro do que concluíram os desembargadores do tribunal de justiça presentes a esse julgamento isso me deixa ainda mais sereno para proferir o meu voto tendo a certeza de que está em linha com o pensamento da justiça do nosso estado assim como o único membro da assembleia legislativa a fazer parte dos dois tribunais especiais mantenho a coerência do meu julgamento e dessa forma eu recebo parcialmente a denúncia com a consequente instauração de processo de impeachment em face do governador do estado de santa catarina reconheço a admissibilidade da denúncia quanto a ordenação de despesa não autorizada por lei e sem observância dos regramentos legais no que tange ao processo de compra dos 200 respiradores e também quanto a omissão no que se refere a responsabilização dos subordinados envolvidos em delitos funcionais e prática de atos contrários à constituição com destaque para o ex-secretário da casa civil e ex-secretário de saúde e o representado e que o representado possa conforme ele mesmo se reservou caso fosse superada a fase da admissibilidade da denúncia apresentar sua defesa propriamente dita para avaliação desse tribunal esse é o meu voto deputado Laércio Demerval Schuster Jr membro do tribunal especial de julgamento pois não vossa excelência então concluiu pelo recebimento parcial da representação em relação à aquisição dos respiradores é isso deputado Laércio Schuster e também senhor presidente da omissão no que se refere a responsabilização dos subordinados envolvidos pois não omissão da responsabilidade também recebe a representação nós temos aqui uma situação que deve ser esclarecida que deve ser Obrigado.